As autoridades indianas anunciaram a abertura de um inquérito especial à violação coletiva de uma estudante de 23 anos no passado dia 16. O caso chocou o país e provocou uma vaga de protestos, denunciando a fraca atenção da justiça indiana aos crimes contra as mulheres no país, manifestações que degeneraram várias vezes em violência, resultando nomeadamente na morte de um polícia em Nova Delhi. Um juiz reformado vai dirigir a comissão de inquérito encarregada de identificar eventuais falhas das autoridades e apurar responsabilidades. O ministro das Finanças e porta-voz do governo apelou à população para acreditar que estes passos estão a ser dados com a intenção séria de encontrar soluções duradouras para um problema que afeta todas as metrópoles da Índia. Os números oficiais mostram que cerca de 90% dos mais de 250 mil crimes violentos registados em 2011 no país têm mulheres como vítimas. Os seis homens acusados de violar a estudante e espancar o amigo desta num autocarro de Nova Delhi encontram-se detidos. A rapariga está hospitalizada em estado grave.